O que é que vocês vão precisar de um molde de silicone? Umas palavras natalícias fica muito engraçado depois quando o chocolate sair da forma. Tenho também aqui chocolate branco e chocolate de leite, já está pré-cristalizado. Se vocês quiserem saber como pré-cristalizar chocolate, eu sugiro que façam um workshop de iniciação ao chocolate. E depois também vamos utilizar desde piupitas, desde purpurinas, óleos de açúcar, uns pretzels, uns pintarolas, para fazer parte desta decoração. Tendo então com o chocolate pré-cristalizado, eu vou verter nas minhas formas, agito um bocadinho, que é para alisar o chocolate. Vamos sempre batendo com o molde, para cima e para baixo. Vamos sacudindo os lados, uma vez que é uma que é de som de silicone. E nós temos que fazer isto para quê? Para retirar o máximo de bolhinhas de ar possíveis. Agora sim, vamos fazer as partes das decorações, motivos que vocês queiram, o tipo de decorações. Vou fazer umas renas e uns bonequinhos neves e outros com motivos diferentes. Vou pegar sempre aqui então, nos olhinhos. Depois então da decoração feita, vamos deixar estabilizar o chocolate, assim que ele estiver estabilizado. Está pronto isso, saí do molde. Vamos esperar um bocadinho. Então, depois do chocolate já ter estabilizado, vocês podem retirar do molde e enfrentarem com um lacinho. Podem sempre pôr dentro de uma caixinha, como um presente para vocês oferecerem. Enfim, imensas maneiras de vocês criarem o vossa próprio tablet de chocolate metalícia. Espero que tenham gostado e amanhã, já sabem, mais uma sugestão no nosso advento de Natal.